E essa vai com o meu parceiro, Valério Mortelo, puxa meu garoto Você lembra da nossa fazenda, o gado que meu pai tinha era bem cuidado Seus cavalos eram respeitados, o seu gado era procurado, em toda região Seu pai sempre elogiava a ele, falava que ele era um grande vaqueiro Mas por trás de uma grande inveja, de ver o meu pai arando a terra, e fazendo o que mais gosta São dois fazendeiros conhecidos, de repente virar inimigo, por causa de nós dois O seu pai não quer ver você comigo, preferiu ser nosso inimigo, do que ver nós dois felizes Meu pai me fez uma proposta, filha eu sei que é dela que você gosta, esqueça essa mulher Filho fala o que que você quer, pra esquecer a filha do Zé Filho me fala o que você quer Eu não quero joia, eu não quero carro, não quero mansão, quero estar do seu lado Nós não temos culpa de ser empregado, quero ser feliz com ela ao meu lado O meu coração não tem placa de venda, quero ser feliz e morar na fazenda Choro noite e dia e fica angustiado, quero ser feliz com ela ao meu lado São dois fazendeiros conhecidos, de repente virar inimigo, por causa de nós dois O seu pai não quer ver você comigo, preferiu ser nosso inimigo, do que ver nós dois felizes O meu pai me fez uma proposta, filha eu sei que é dela que você gosta, esqueça essa mulher Filho fala o que que você quer, pra esquecer a filha do Zé Filho me fala o que você quer, eu não quero joia, eu não quero carro Não quero mansão, quero estar ao seu lado Nós não temos culpa de ser empregado, quero ser feliz com ela ao meu lado O meu coração não tem placa de venda, quero ser feliz e morar na fazenda Choro noite e dia e fica angustiado, quero ser feliz com ela ao meu lado Lucas Vaqueiro Olha eu nasci e me criei no lombo do cavalo, o meu dele é do interior Mas de repente eu fui parar na cidade Lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr por ela, não me apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela ou a vaquejada Nem precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Olhando assim me criei no lobo do cavalo O meu DNA é do interior Mas desde o pé que eu fui parar na cidade Lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr por ela, não me apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela ou a vaca errada Nem precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada e depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada e depois ela Eu sou um vaqueiro que rasga dinheiro e que cai na balada Que revira a noite de mente enviada E não sente medo de se arriscar Eu sou daquele tipo Que carrega a loira e que pega a morena Que pena que eu rasgo dinheiro sem pena Aonde tem vaqueiro que não quer rasgar Lucas vaqueiro Fala que o melhor vaqueiro do Brasil sou eu Disseram que o melhor cavalo da pista é o meu Comenta que eu sou uma estrela no meio do povo Que o meu dinheiro é muito e o meu carro é novo Eu não roubei nada, foi Deus quem me deu Mas eu sou um vaqueiro Que rasga dinheiro e que cai na balada Que revira a noite de mente enviada E não sente medo de se arriscar Eu sou daquele tipo Que carrega a loira e que pega a morena Que pena que eu rasgo dinheiro sem pena Aonde tem vaqueiro que não quer rasgar Mas já tão me chamando De moleque doido e da rede rasgada Supego batido e sua ponta virada Doido por balada, cachaça e mulher Eu tenho certeza que quando eu morrer Eu não vou levar nada Mas deixa um cavalo e uma namorada Pra chorar por mim quando ela quiser Mas eu sou um vaqueiro Que rasga dinheiro e que cai na balada Que revira a noite de mente enviada E não sente medo de se arriscar Eu sou daquele tipo Que carrega a loira e que pega a morena Que pena que eu rasgo dinheiro sem pena Aonde tem vaqueiro que não quer gastar Fala que o melhor vaqueiro do Brasil sou eu E sério que o melhor cavalo da pista é o meu Comenta que eu sou uma estrela no meio do povo Que o meu dinheiro é muito e o meu carro é novo Eu não roubei nada, foi Deus quem me deu Mas eu sou um vaqueiro Que rasga dinheiro e que cai na balada Que revira a noite de mente enviada E não sente medo de se arriscar Eu sou daquele tipo Que carrega a loira e que pega a morena Que pena que eu rasgo dinheiro sem pena Aonde tem vaqueiro que não quer rasgar Mas já tão me chamando De vaqueiro doido da rede rasgada Sou prego batido, sou ponta virada Doido por balada, caixaça e mulher Eu tenho certeza que quando eu morrer Eu não vou levar nada Mas deixo o cavalo e uma namorada Pra chorar por mim quando ela quiser Mas eu sou um vaqueiro Que rasga dinheiro e que cai na balada Que revira a noite de mente enviada E não sente medo de se arriscar Eu sou daquele tipo Que carrega a loira e que pega a morena Que pena que eu gasto dinheiro sem pena Aonde tem vaqueiro que não quer gastar Mas eu sou um vaqueiro Que rasga dinheiro e que cai na balada Que revira a noite de mente enviada E não sente medo de se arriscar Eu sou daquele tipo Que carrega a loira e que pega a morena Que pena que eu gasto dinheiro sem pena Aonde tem vaqueiro que não quer gastar Imagine se eles soubessem o que eu faço contigo Quando eu faço amor Te chamo de laranjinha e enxuto Você é doidinha e você gostou Lucas Paquete Tá ficando complicado demais Nem tem como esconder O nosso amor tá aumentando Eu já estou te amando Eu quero só você Tá ficando complicado demais Nem tem como esconder O nosso amor tá aumentando Eu já estou te amando Eu quero só você Mas o problema é seu marido Que está procurando um dia nos vagar Eu já fiquei sabendo É que ele anda dizendo É que vai me matar Imagine se eles soubessem o que eu faço contigo Quando eu faço amor Te chamo de laranjinha e enxuto Você é doidinha e você gostou Imagine se eles soubessem o que eu faço contigo Quando eu faço amor Te chamo de laranjinha e enxuto Você é doidinha e você gostou Aquele jeito Tá ficando complicado demais Nem tem como esconder O nosso amor tá aumentando Eu já estou te amando Eu quero só você Ou tá ficando complicado demais Nem tem como esconder O nosso amor tá aumentando Eu já estou te amando Eu quero só você Mas o problema é seu marido Que está procurando um dia no sagrado Eu já fiquei sabendo É que ele anda dizendo É que vai me matar Imagine se eles soubessem o que eu faço contigo Quando eu faço amor Te chamo de laranjinha e enxuto Você é doidinha e você gostou Imagine se eles soubessem o que eu faço contigo Quando eu faço amor Te chamo de laranjinha e enxuto Você é doidinha e você gostou Lucas Paqueiro Na pegada do forró Namorar com você É gostoso demais Te dei meu coração e com ele você sabe o que faz Me tornei seu menino Pra mim você se entregou Vivemos num mundo de felicidade e amor É mistura perfeita menino e mulher É moleca, sapeca e sabe bem do que quer Quando moleca quase não para no chão Mas quando mulher quase me mata de paixão Moleca, molequinha, sapeca e sabe bem do que quer Vem me dengar Vem me dengar Vem me dengar Moleca, molequinha, sapeca Vem me dengar Vem me dengar Vem me dengar Namorar com você É gostoso demais Te dei meu coração e com ele você sabe o que faz Me tornei seu menino Me tornei seu menino Você pra mim se entregou Vivemos num mundo de felicidade e amor É mistura perfeita menino É mistura perfeita menino e mulher É moleca, sapeca e sabe bem do que quer Quando moleca, sapeca e sabe bem do que quer Quando moleca briga e não para no chão Mas quando mulher quase me mata de paixão Moleca, molequinha, sapeca Vem me dengar Vem me dengar Vem me dengar Moleca, molequinha, sapeca Vem me dengar Vem me dengar Vem me dengar Vem me dengar Moleca, molequinha, sapeca Vem me dengar Vem me dengar Vem me dengar Moleca, molequinha, sapeca Vem me dengar Vem me dengar Vem me dengar Música E essa vai pra toda a galera forrozeira de Abreuândia, Tocantins, porra menino Música Fica amor, por favor, não de já vou Fica junto que contigo eu me amarro Pois teu cheiro e teu sabor me atraem Só não é bom quando você diz que vai embora Vem bailar, vem dançar e solte o corpo É bom demais ter você comigo, amor é meu Te pegar, te abraçar, te encher de beijo Só não é bom quando você diz que vai embora Segura meu parceiro, Arissa Mário Martins Lucas Faqueiro, na pegada do forró Fica amor, por favor, não de já vou Fica junto que contigo eu me amarro Pois teu cheiro e teu sabor me atraem Só não é bom quando você diz que vai embora Vem bailar, vem dançar e solte o corpo Pois teu cheiro e teu sabor me atraem Só não é bom quando você diz que vai embora Música 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 Abre o jogo, acabou Pra que esconder esse falso amor Eu confiei, me entreguei Meu coração até se machucou Noite do meu lado, fico aqui Imaginando Mas como eu pude cair Nessa farsa de amor E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar esse amor falso Lucas Acabou Acabou Pra que esconder esse falso amor Eu confiei Eu confiei Me entreguei Meu coração até se machucou Noite do meu lado, fico aqui Imaginando Imaginando Mas como eu pude cair Nessa farsa de amor E parabéns pra você E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Lucas Vaqueiro Olha onde eu vim parar Mais uma vez meu coração se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar Que no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber Que é com seu desprezo que eu vou te esquecer Que espere mais um pouco tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você pode entender O seu jogo é o seu jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você pode entender O seu jogo é o seu jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Olha onde eu vim parar Mais uma vez meu coração se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar Que no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber Que é com seu desprezo que eu vou te esquecer Espere mais um pouco tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você pode entender O seu jogo é o seu jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você pode entender O seu jogo é o seu jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pavor É minha coisa o mesmo prover Acabou Lucas Paqueiro Na pegada do forró Ela queima o arroz Quebra copo na pia Tropeça no sofá Basta o dedinho A culpa ainda é minha Ela ronca demais Mancha as minhas camisas Dá até medo de olhar Quando ela tá Naqueles dias É isso que eu falo É isso que eu falo pros outros Mas no fundo o esquema é outro Só falo isso pra malandro Não querer crescer o olho Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pavor É pavor Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pavor É minha coisa o mesmo prover Acabou Ela queima o arroz Quebra copo na pia Tropeça no sofá Basta o dedinho A culpa ainda é minha A culpa ainda é minha Ela ronca demais Mancha as minhas camisas Tá até medo de olhar Tá até medo de olhar Quando ela está Naqueles dias É isso que eu falo pros outros Mas no fundo o esquema é outro Só falo isso pra malandro não querer crescer o olho Tá doido que eu vou Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pavor É pavor Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pavor É pavor É minha coisa o mesmo prover Acabou Carro turbinado Cheio de som Vem pra bagaceira Que em um trem Aqui tá bom Traz o uísque aí Que a galera quer tomar Escopa o redimbo E hoje o bicho vai pegar Lucas Paqueiro Chega mais aí Cole vem pra cá Chama as periguetes Tamo junto vem dançar A festa tá boa A sonzeira tá rolando Os gravão batendo Minha pisada tocando É dia de night É pura tentação Com o Lucas Paqueiro A galera sai do chão Carro turbinado Cheio de som Vem pra bagaceira Que o trem aqui tá bom Traz o uísque aí Que a galera quer tomar Estou com o redimbo Hoje o bicho vai pegar Carro turbinado Cheio de som Vem pra bagaceira Que o trem aqui tá bom Traz o uísque aí Que a galera quer tomar Estou com o redimbo Hoje o bicho vai pegar Vem pra bagaceira E pra cantar comigo Meu parceiro Henrique do beck Mandou um forrozão Swing boy Deixa comigo Meu padrão Lucas Paqueiro Aí é moral hein Chega mais aí Cole vem pra cá Chama as periguetes Tamo junto vem dançar A praça tá boa, a sozeira tá rolando Os gravão batendo, minha picafe tá tocando É dia de night, é pura ostentação Com o swing, voz da mulherada sai do chão Tarro turbinado, cheio de som Vem pra bagaceira que o trem aqui tá bom Traz o bisque aí que a galera quer tomar Só com o Red Bull hoje o bicho vai pegar Tarro turbinado, cheio de som Vem pra bagaceira que o trem aqui tá bom Traz o bisque aí que a galera quer tomar Só com o Red Bull hoje o bicho vai pegar Tarro turbinado, fazer parte desse novo trabalho Meu patrão Lucas Vaqueiro, um abração meu rei Lucas Vaqueiro, na pegada do forró O espinhaço do véio, quebrou o espinhaço do véio Quebrou o espinhaço do véio, quebrou o espinhaço do véio Quebrou o espinhaço do véio, quebrou o espinhaço do véio Quebrou o espinhaço do véio, quebrou O espinhaço do véio, quebrou o espinhaço do véio Quebrou o espinhaço do véio, quebrou o espinhaço do véio, quebrou Olha o velho no meio do salão Tá bom o espinhaço do véio, quebrou o espinhaço do véio, quebrou o espinhaço do véio, quebrou Música Música